E aí galera que acompanha o canal, tô aqui hoje primeiramente pra desejar um feliz 2021 pra todo mundo aí, que Deus abençoe a vida de cada um né, que esse ano de 2021 seja com fé melhor do que o ano de 2020. Tô aqui hoje pra uma novidade, quem acompanha o canal aí sabe que além do Conselheixo que tá aqui ó, eu tenho um golzinho G3 que foi um sonho de infância que eu realizei aí e agora eu resolvi turbinar esse gol, o projeto que eu quero fazer, eu quero colocar no máximo 0,8 de pressão né, no motor original e na injeção original, então eu quero fazer um projeto, vou mostrar a evolução do projeto pra todo mundo aí, quem tiver interesse é só se inscrever no canal aqui em cima, que a gente tá começando, vou fazer um canal novo pra não misturar com o canal Truque Force, porque a galera que curte só caminhão reclama e esse projeto aí tá sendo em parceria com a Import Center, primeiro lugar, esse projeto aí tá sendo em parceria com a Import Center, agradecer o Leandro aí que tá me dando uma força, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo aí embaixo, e é isso aí galera, quem tiver interesse em acompanhar o projeto, um gol 1.6 motor AP, se inscreve no canal, compartilha aí e se Deus quiser vai dar tudo certo esse projeto que eu quero começar e terminar em 2021, beleza? Feliz ano novo pra todo mundo aí, que Deus abençoe, tamo junto, valeu!